Estamos de volta com o programa Tolerância Zero aqui pela TV Atalá e eu vou direto ao Instituto Médico Legal com o repórter Douglas Magalhães na tela. Olá, Baretta, boa tarde, boa tarde, amigos telespectadores do Tolerância Zero. No Instituto de Medicina Legal, durante as últimas 24 horas, cinco corpos foram registrados. João Elson de Jesus Passos, 36 anos de idade, vítima de enforcamento no Alto São Vicente, na cidade de Estância. Rogério Pereira Cruz, 31 anos de idade, morte violenta por arma de fogo na rua 25 de novembro, na Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju. José Mário dos Santos, 58 anos de idade, vítima de afogamento, povoado Colônia Boqueirão, na cidade de Riachão do Dantas. Júlio César Nunes Alves, 39 anos de idade, este foi assassinado ontem no povoado Guajará, dentro de uma mercearia de sua propriedade. Um corpo sem identificação do sexo masculino, vítima de enforcamento aqui em Aracaju. Portanto, Baretta, cinco corpos registrados no IML, mais um dia sem homicídio em Aracaju. É com você, Baretta. Estamos de volta com o programa Tolerância Zero aqui pela TV Atalaia, a TV de todos, Sérgio Panos, não é? Esse caso desse comerciante lá, não é? No bairro aqui, Guajará. O que me chamou a atenção, provavelmente, foi um crime praticado aí, um homicídio, não é? Um latrocínio, não quero dar seis tiros em ninguém no latrocínio, não é? A polícia está investigando qualquer informação referente a este crime contra esse comerciante, coitado, que tomou seis tiros. Seis tiros? Latrocínio? O que é isso? Pode investigar que vai chegar nos autores, não tem nem dúvida. Tchau.